E você está vendo aí agora, ao vivo, as imagens da secretária de Estado americana Hillary Clinton chegando ao Brasil. Nesse momento, o avião já pousou, Hillary está chegando ao Brasil para sua primeira visita oficial à Brasília, pouco mais de um ano depois que ela assumiu o cargo. Hillary, segundo a sua própria assessoria, vai fazer uma visita com assuntos bastante difíceis a serem discutidos com o governo brasileiro. Na agenda estão discussões como o programa nuclear do Irã e a licitação para a venda dos caças à Força Aérea Brasileira. Ela vai se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e, claro, vai ser recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Departamento de Estado americano, essa discussão do programa nuclear iraniano vai ser um assunto muito importante nas conversas, principalmente por causa daquela proximidade que aconteceu entre o Irã e o Brasil no ano passado. A gente vê aí, então, as primeiras imagens da secretária de Estado Hillary Clinton chegando ao Brasil para essa visita oficial em que ela vai tratar de assuntos bastante difíceis para os dois governos. Também no ano passado, o ministro Lula, desculpa, o presidente Lula se ofereceu para atuar como mediador no conflito do Oriente Médio e ele fez vários esforços diplomáticos. Isso também vai estar em pauta nas conversas dessa visita da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton. Essas imagens são ao vivo, direto de Brasília, a chegada da secretária de Estado Hillary Clinton ao Brasil. A primeira visita desde que ela assumiu o cargo há aproximadamente um ano.